Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente, Caio Blinder. Caio Blinder, por imagens aqui no Jornal da Manhã, para quem nos acompanha pela internet. Caio, quero dizer que a direita está mais furiosa do que a esquerda em relação a Donald Trump. Bom dia, Caio. Bom dia, Tiago. Bem, para começo de conversa, nosso presidente Trump acordou furioso, tweetando sobre o atentado desta manhã no metrô de Londres, e uma reação furiosa ajudando a explicar o contexto dessa confusão ideológica sobre o Trump. Ele está com um discurso muito duro hoje de manhã, incendiário, contra o terror, dizendo que os Estados Unidos precisam realmente banir a entrada de suspeitos de terrorismo, banir a entrada de muçulmanos. Por que ele está dizendo tudo isso? Porque ele apazigou para a esquerda a democrata, o Partido Democrata, que é minoria no Congresso, e está fazendo conchavos com os democratas para a aprovação de uma legislação que permita a permanência no país, dos dreamers, os sonhadores, são os filhos de imigrantes ilegais. O país é a favor disso. O problema é que a base mais dura, mais nacionalista do Trump, está furiosa porque ele está fazendo esse conchavo com a minoria democrata e deixando o próprio Partido Republicano um pouco confuso como reagir. Isso prova mais uma vez que o Trump não tem lealdade a ninguém, ele tem lealdade somente a ele mesmo. O Trump não é do Partido Republicano, ele é do PT. O que é o PT nos Estados Unidos? Partido do Trump. Ele só deve lealdade ao próprio Trump. Então ele concluiu que esse acordo com os democratas até que é conveniente, porque a imensa maioria dos americanos é a favor da permanência dos filhos ilegais. Eles não têm culpa que os pais, ou seja, aqui vieram crianças, são 800 mil. O Brasil é o sexto colocado na lista de filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então o país caminha para a sua aceitação, o que deixa a base mais radical, mais direita do Partido Republicano decepcionada com essa traição do presidente. Caio Blinder, direto de Nova York. Caio, bom fim de semana e até segunda aqui no Jornal da Manhã. Bom trabalho. Obrigado, um abraço para vocês.